Bora lá, bora lá, bora lá C7, meu momento, volume 2 Não posso cair Não quero sua ajuda Novo ano, mesmo plano Mais um ano Deixa eles falar Notificação do banco Isso eu sei fazer Eu vulgo MC, Rico Novinho Trapaca Ok, bom, vou falar a verdade? Finalmente um com os nomes Normais, né, bro? Foi parado no tempo Que eu deixei as coisas que era de momento Comecei a filtrar todos os meus pensamentos E vi que toda ilusão se dissolve com o tempo Eu não posso cair, eu não posso ser pego Eu não posso Eu preciso do lucro, eu não nasci ni birs Eu não nasci E tudo que eu faço reflete em mim mesmo Não sou espelho Levantei o cordão Mas não acordei cedo Eu paguei o preço Decisões Decisões eu tive que tomar Por um momento eu tive que separar O que é pra mim, o que é de lá Como eu vou subir, como eu vou hypar Eu nem me preocupo, sei no que vai dar Na taça vitórias de dias de glórias Vários eu tive que chorar Pela minha trajetória, eu só comemoro Eu aprendi pra poder passar Uma nova fase, uma nova história Minha vida sempre há de mudar Um louco sábio com as linhas tortas Nós tá aí pra contrariar Nós tá aí e não pagar de pá Nós tá aí e sempre foi azim Procurando sempre fazer o meu Eu não olho a grama do vizinho É por isso que eu sou azim Por isso que eu vivo azim Eu tô contente com o meu Obrigado Deus por fazer assim Quero lucro, quero giraldinho Minha família bem perto de mim Quem foi contra se fudeu O HD não era meu fim Fiz de novo e fiz bem melhor Me desculpa porque eu sou azim Ó, vai reclamar com Deus O resto vou ter que resumir Ninguém entende a cabeça de um mano Que pensa pra frente que é visionário Não querem ver o quanto cê é bom Estão focados em ver no que é falho O que eu fizer ou não O meu nome sei que vai ser comentado Eu não ligo não Esse biquinho que cê faz, brother É pra traduzir? Ei, vou mentir não, brother Cê é engraçado Eu tô focado em aumentar meu salário Guardo contratos na pasta Sou independente, não quero só ajudar, caralho Quando eu tava lá embaixo Tentei contato, vocês me tiraram, caralho Mas eu sumi por um ano Organize a mente Sabia que eu podia mais Agora tudo diferente Cê quer tá com a gente Só que eu não preciso mais Porém, se for do meu interesse Deixa a Mercedes e manda a chave pro meu pai Joga o cem milhão na minha conta Não se assuste, eu sei que eu mereço muito mais Não precisa torrar a embalada Só voltar na casa Se for pra me levar a base Se eu for dono dessa porra Envisto o dinheiro pra ele render muito E cê quer mais? O que de mim? E cê quer mais? O que de mim? E cê quer mais? O que de mim? Faço pela minha família Quem ajudou eu chego até aqui E cê quer mais? O que de mim? E cê quer mais? O que de mim? E cê quer mais? O que de mim? Vários globais, meu logo Mas sem minha presença Vive falando de mim Abre o olho Me fingi bobo Fingi que não sei Mesmo sabendo Aí você percebe Quem que tá junto Quem que tá neutro Vou falar a verdade Isso aqui não faz meu gosto de música não Cê já sabe disso né Caralho Isso foi chuva That's crazy Mas eu achei os beats muito bom bro As coisas vão mudando Quem tá perto é decente Tá focado no plano Quer contar independente Do que eles tão falando Deixa eles falar E eu sigo focado em fazer esse dinheiro Minha meta é fazer todas as minhas músicas estourar Enquanto a vida ali é voação Toda essa conversa Meu mano você não vai sair do lugar Eu tô focado nos sonhos e vários jeitos São várias memórias que vem na cabeça Me lembro detalhes das suas palavras Você zoando no tempo da escola Falando que o preto não ia ser nada Agora vejo que o tempo mudou Achei engraçado como a vida aposta Todo sufoco meu Deus já levou Tô fumando maconha na nave com a gata né Tô nos melhores acessos Meu nome girando não vou reclamar Até se tu não quiser a porrada O meu fúbio se faz estupar Cê percebeu que agora eu tô melhor Tenho ódio de boy que cheira pó Já fiquei mal agora tô melhor Tudo de ruim eu deixei no passado né Novo ano mesmo plano Sou predestinado eu sei que eu vou alcançar Mente cara, mente cara Não entendo porque esses boys não querem decifrar Se você não vai entender Cê quer aula cê paga pra ver Requisito pra se inscrever Não sei mais um otário fudido né Agora tô desse cachê Eu tô jogando na mala Acumulando equivalente Pra deixar minha vida Karatei e minha caga dentro Que a vida do preto de um tempo pra cá tá valendo Fui só dando risada Desfilando com meu kit Com uma shout-out Eu sei que eu tô falando Ela sabe que a vida do preto de um tempo pra cá tá valendo Isso aqui tá doendo minha alma aqui brother Isso aqui tá doendo minha alma aqui brother Vomitir não brother Oh nois passando mais um ano Conquistando tudo aquilo que almejamos O comentário que minha firma tá roubando Mas cheguei ela já tá me encarando Ela sabe que eu sou rico novinho Quer tá perto pra conquistar o pretinho Uma noite de sexo esbanja meu malade Aham, aham Só não toca no meus Is that too late? Hey, já não me sinto triste Toda maldade em mim não exige Quero progresso isso mas exige Eu quero avazer seu meu bolo Quero o meu só bocado na premissa Quero minha foto estampada na cara Do noticiário mas não vai ser crime Mano cê sabe vai ser o que bala Que venceu na vida mandou vários vídeos Vou se pra foto olha mais um clique Na minha mão sempre carrego o rifle Tô chaveando em cima pro palco Pousando em mim para as presença VIP O melhorzão que veio da quebada Antes da fama eu já era rich Olha meu mano não posso fazer nada Já não posso a sorte chefinho já diz Boleu balão mano cadê o big Queima lento Essa poeira Um tragão a minha mente já foi Pensamentos me deixaram felizes Pensamentos de uma mente confusa Eu sou a praga mano eu sou a cura Tudo depende do ponto de vista Em que a mim você se sinua Ela é tão linda quando ela danoa Ela empinou eu tô tapando a bunda Mudando ela eu tô olhando a lua Acelerando mano eu tô na rua Para as vivências mano eu sou a rua E esses mano ta fazendo o D Cadê sua casa mano cê me diz Cadê seu carro mano cê me diz Cadê seu carro mano cê me diz Enche de sua cor Enquanto a mob avança no catch Enquanto o time ta multiplicando Enche de suas mal Enquanto a mob avança no catch Enquanto o time ta mua Eu não me sinto triste Toda maldade em mim não exige Quero progresso isso nós exige Eu quero avó ser o meu bolo Quero meu som porque a luna predica Quero minha fota estampada na cara Dos noticiários mas não vai ser crime Mano cê sabe vai ser o que bora Que beijo nós a grão Minha vida mandou vários ídios Pose pra foto, olha mais um clite Na minha mão sempre carrego o rifle Tô chaveando em cima do palco Pousado em mim para as presença VIP O melhorzão que veio da quebada Antes da fama eu já era rich Olha meu mano, não posso fazer nada Cada um com a sua sorte, chefinho já disse Isso é louco, do nada Nem o Dez ia gostar disso? Homem tipo cê não, brother Nos primeiros dois sons eu tinha esse pensamento Falando, caralho, se o Dez escutar isso daqui eu ia gozar Cê tá ligado, né, brother? Fazendo nada, fumando maconha Brota pra praia, final de semana Chama as cavalas da bunda grandona Senta na pica e fala que moleque Preto pensando nas notas Joga pro alto pensando no cancha Fola, rebola, rebola, shake that eye O mesmo C7, pião na quebra, carburo em Lubex A menonsada me viu na internet Chegou pra perto pedindo uma selfie São porque nós conta forte Quem que não quer fazer muitos valores Tô a 10k de bobeira no Joga Olha minha conta, eu me sinto muito forte Cara, nós é delinquente Um preto incomoda muita gente Ainda mais com 20k na corrente Ainda mais com 20k no meu dente Filha da p*** não ronca com a gente Mente, isso não é neco corrente E teve, anda um solzinho, um solzinho Mobi, cê tá muitos anos a frente Notificação do banco E essa foi A WITARO 1, 2, 3 Filha da p*** não ronca com a gente Bruder, vou falar a verdade Oh, aqui ó, papo reto Eu tenho que até pausar aqui, mano, que eu tô ficando irritado agora Bruder, se o Douglas e esse f*** caiu Abre a boca de novo, bro Só dá um timeout nesses filha da p*** Obrigado, brother 10 minutinhos pra esse ser tardado Cala a boca Porque eu vou mentir Não, brother Se dá um timeout nesses retardado Meu chat para de mexer Cê tá ligado? E isso ia ser a melhor coisa pra mim Porque, p*** que pariu Modificação do banco Almitando Multiplicando Afaturando A garrafa Budei afogar minhas mágias Que não tô vendo mais m**** Que tô ligando pra nada Mano, o C7 no Rorda é muito bom, bro Peraí quanto tempo passa Uma semana Se quiser eu ir de casa Eu não entendo porque tô nasci assim Faço grana e só sei fazer fácil Quando ele fica aí por mim Deixei pudri pelo rejuí Palmas para mim Palmas para mim Palmas para mim Palmas para mim Fazendo nada Fumando maconha Brotar pra praia final de semana Chama as cavalas da bunda grandona Senta na p*** e fala que me amam Senta, preto pensando nas notas Joga pro alto pensando no cash Mola, rebola, rebola Check it that out É só foi isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Esse gelo congelou na minha mente Eu já me sinto pouco, lembro, bro Eu já fiz muito dinheiro, hoje, bro Que digital, fiquei patrão Notas pra gastar Droga pra vender I am o lucrado E só sei fazer Isso que eu faço, coloca a carga no carro Até ficar na music Bota esse otário pra pular na bala Pra ver se ele não aprende Investe, 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 investe em mim Porque eu quero mais guest Fecha, ela é fecha, ela é fecha Meu mano só usa design Bota ele nas ideias com os linhas diferentes Quero ver se ele não vai aprender Ele é fronjo, ele é fronjo, ele vai se fuder Design no kit, design na bitch, design na roll De onde? Cê tira esse flow? De onde? Cê tira essas rolls? Ah, eles me perguntam Como que nós faz tanto dinheiro Esse gelo congelou na minha mente Eu já me sinto pouco lento, bro Eu já fiz muito dinheiro, hoje, bro Ô, Calzinho, cê tá com raiva, brother? Porque cê não aguenta pegar designer, brother? Deixa ele com o designer dele, brother Deixa ele pagar no designer dele, brother Sai do saco do Hoodies, brother Cê é louco, brother Por que cê tá no saco do Hoodies, brother? Cê é louco, brother Yeah, isso que eu faço Coloca a caga no carro até ficar no meu, gente Yeah, bota esse cara o que eu vou lá Deixa o cara falar da balenciaga dele, da botega dele Deixa ele falar do drip dele, do fashion dele, do estilo dele A bala pra ver se ele não aprende Não investe, não investe, não investe em mim porque eu quero mais cash, oh Fecha, ela é fecha, ela é fecha, ela é fecha, meu mano só usa design Design, bro, fashion, bro Sai do saco dos caras, brother Cê é louco Parece viado de tanto que cê tá no saco deles Ela conhece meu vulgo pelo olfato Já sente o cheiro amargo do gelo que perfuma tudo Fuuuuh Aaaaaaah No bondi só vagabundo Rico novinho da grande São Paulo Chegamo na festa, acabamo com tudo Chegamo na festa, acabamo com o stock Todas presença no meu camarote Tirou do bolso um pacote de nota Essa semana deu bom, fiquei forte Garrafa de... Isso aqui me lembra... Mainstream Isso aqui soa como uma mainstream shit I'm even gonna lie, bro Isso aqui soa como um leviano shit I'm even gonna lie, bro Podia falar que cê que era o vei Eu ia achar que era o vei Vou falar a verdade Desce a bundada, ela sobe Muito gostosa, ela sabe que pode Roça a bundona grandona na pica Você deu sorte, vou te deixar forte Irã Depois da festa o resumo, já sabe E o AVG Party vai ser no meu... Mano... Mano... P-p-p-p-p-p-p-s, vamos lá Amigo do cifrão Agora tá fácil pra ela querer descansar Aqui no meu colchão Essa cama é maior que o quarto que eu dormia Quando eu era no vão Quando eu tava na merda lá embaixo pedindo Ajuda meu mano um inimigo Quando eu era na escola tirado por fazer Essa porra meu money não dê nem views Que o tempo passa a vida muda Cê viu que os progressos fluiu Motivo que é pra dar risada Tipo fez meu dorminho fazer dinheiro Eu vou comer no Mac Se eu to deito, leva pra mim Eu me sinto Ah não, leva sério o bagulho, bro Eu vou comer no Mac, isso que é isso Ah, o nome do som é Mac Ah, o nome do som é Mac Oh, that's crazy Rico bem novinho, cê pega na gota Hoje nóis tem porque gosta do party Royal Saloon não é mais passaporte Ela me baba pra ganhar é forte Junto com a equipe me sentindo forte Ficando rico e nunca foi sorte Robôzão grita, levei lá pra norte De chá vem ele e é só grau e corte Pergunta pra amiga se nóis é os cria que faz acontece Pela picadinha Young, vale pra sua mãe nem colar mais na minha casa, brother Chupar minha pica que eu já enjoei daquela puta nojenta, brother Não me manda fazer porra nenhuma não, ô retardado Fica bem quietinho, brother Cê acha que cê é quem, brother? Cala a boca, brother Dá um time out nesse retardado, brother Mandando pra mim, que vale a pena, brother? Cê é louco, brother? Tô bem quietinho, brother Credo que o bonde tá com uma bala Me sentindo chefe, acelerando, dentro do nagão Ela nem pergunta o destino, ela só encosta Porque se o bonde tá envolvido, sabe vai tá bom Eu não entendo porque ela pede pra mim levitão Se toda vez que ela me tromba, ela fica velada Contando as notas que eu farmei a semana inteira Falando riso, eu só não ouvia, fica a voz abada Eu tô me sentindo em casa Qualquer lugar nós embrasa Lembro que tava difícil, ativamos a trapaça Pique, causa, dia, pãozão Leva, nós trabalha Tipo o resultado, sempre vai ser a favor da casa E se destaca E quando sobe na fumaça Tô por aí de madrugada Eu não quero saber de nada Cê sabe o momento é agora Já não é mais segredo que o bonde tá com uma bala Me sentindo chefe, acelerando, dentro do nagão Ela nem pergunta o destino, ela só encosta Ele chapou aí, bro, vou mentir não Ei, tava chave, brother Mas nessa parte aí ele chapou Vou mentir não, tragou o som I'm gonna lie, bro Gostei disso daqui muito não, brother Vou dar isso daqui uns 5.5, brother Vou falar a verdade Só tinha uns 2, 3 som bão que eu gostei, brother Esse daqui era o melhor Esse daqui era o melhor Esse daqui era o melhor Cê tá ligado, né? Cê tá ligado, né? Cê tá ligado, né? Música que eles fazem, mano É mais pra mainstream, cê é louco, bro This shit's crazy Música que eles fazem Música que eles fazem